Grande profissional da comunicação, meu amigo Rafaelzão. Já vamos direto à redação do Grupo Meio, porque Maria Cardoso traz informações que você encontra acessando agora o meionews.com. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Qual o primeiro destaque que você vai trazer pra gente hoje? Boa noite, novamente, Aldo e Felipe. Vamos falar ainda sobre o apagão cibernético que aconteceu ontem, na sexta-feira. O Grupo de Resposta de Incidentes de Segurança ligado ao Gapinete de Segurança Institucional, o GSI, da Presidência da República, enviou mensagens de alerta aos servidores com pedido de atenção à possibilidade de invasão aos sistemas do governo. O grupo ligado ao GSI solicita ainda que servidores reforcem as medidas de prevenção e acessem apenas orientações de fontes legítimas. O Grupo de Resposta de Segurança encontrou envio de e-mails por parte de criminosos que se passavam por agentes de empresa para pescar informações. Até agora, de acordo com interlocutores, ao menos 35 endereços falsos criados para tentar roubar informações do governo federal foram identificados pelo órgão e serão investigados. O reforço de alerta aos servidores por parte do GSI tem como intuito evitar a situação com a situação ao Ciafi ocorrida em abril. À época, criminosos conseguiram acessar o sistema e desviar recursos federais. Até agora, o que se sabe é que cerca de 9 milhões de reais teriam sido desviados. Parte desse montante foi recuperado, mas a Polícia Federal ainda investiga o caso. Você vê a situação que nós estamos, Maria Cardoso, em todo o país, em todo o mundo, na verdade. Houve esse apagão cibernético, eu estava acompanhando o noticiário. Só hoje foram mais de 1.600 voos que tiveram que ser cancelados por conta de um problema na atualização de um dos programas que foi criado por uma empresa de cibersegurança. Esse programa que é utilizado por empresas de comunicação, por empresas que gerenciam aeroportos, enfim. E também governos de países, é o caso aqui do Brasil. E agora, por conta dessa situação de fragilidade, hackers estão aí tentando arrecadar, roubar dados e também dinheiro diante das contas também do governo federal. Essa informação você tem acesso direto, acessando agora o meionews.com. Nosso próximo destaque, Mariazinha. Olha só.